Música Senhoras e senhores, saudações Aqui é o Miguel, da Águia Aquele abraço, aquele abraço Fala tchau Dá um joio Senhoras e senhores, saudações Aqui quem você fala é o neto Você já virou o Miguel E agora é o neto O Miguel é o meu filho mais novo Tem o Everton de 14 anos O Gabriel de 12 E o Miguel de 3 anos É, o bebezinho da casa A nossa vida está mais completa com a chegada do neném Como diz a música do jacaré Que ele gosta bastante Falou vingadores E jacaré ouvis é com o Miguel Olha lá ele falando O que você está falando aí meu filho Quer vir falar aqui com o papai Então vem aqui Deixa eu chamar ele aqui Senhoras e senhores, saudações Aqui é o Miguel Aqui é o Miguel Da Águia Da Águia Tudo joia Tudo joia Dá o like no vídeo Dá o like no vídeo E se inscreva no canal Fica no canal Bastidores Botadores Da mecânica Da mecânica Águia sinope Águia sinope Tchau Tchau Aquele abraço Aqui pessoal Fiat Palio O cliente estava andando Acende a luz de óleo Aí ele Esperou um pouco Olhou Tinha óleo Enfim Andou mais um 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 percurso Fez mais um percurso Bem curto A luz de óleo acendeu Não apogou mais Ele foi chegar Numa casa Que estava próximo Que ele estava Numa fazenda E aí começou a bater o motor Chegou aqui Trouxe o carro no guincho E a gente foi abrir O cabeçote Para ver Olha O nível de carbonização De borra Dentro deste motor Pessoal E sabe o que é o mais cabuloso É que está roncando Roda aí Mícia Para não mostrar para o pessoal O ronco Ó Vendo esse barulho De Esse som De Coisa seca Aí ó Agora vamos ter que descobrir Onde está Vamos passar para ele A situação do motor dele Tentar fazer uma descarbonização Aqui E ver o que a gente pode fazer Para Não ter que Fazer o motor de verdade Porque Ele não tem recurso Agora disponível Para fazer esse motor Então vamos ver O que a gente consegue fazer aqui De solucionar esse problema De maneira mais Econômica Embora com a qualidade necessária Como eu disse para vocês O preço tem que ser justo O preço tem que ser correto Nem caro E nem barato Beleza? Vamos lá Soldado Mícia Agarrado na orelha do bicho Mícia Beleza Bom dia Aí Agora ficou bom Agora focalizou Mícia Soldado Mícia Vai lá Toca o pau Pega na orelha dele Mícia Agora pessoal Vamos falar de carro Falar do motor Do palio E rapaz O cara queria que a gente Fizesse um Um milagre Para ele aqui Do motor Mas Infelizmente O milagre É impossível Nesse caso aqui Fundiu o motor Já do nosso amigo Já fundiu o motor Olha aqui A biela Seca 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 A bomba de óleo Pessoal Deixa eu ligar o farol Pera lá Deixa eu dar uma luz alta Aqui que fica melhor Aí Aí galera Como é que melhorou Olha o que Que temos aqui pessoal O cliente falou Deu só um barulhinho Olha aqui Quanto tá seco Aqui Infelizmente Pessoal Não tem como Fazer meia sola Que não Esperar mais uns dias Não tem jeito Fundiu o motor E agora vai ter que fazer tudo Olha o pescador Tupido Eu pergunto Como é que passa óleo Aí Fala pra mim Fala pra mim Não tem jeito Deixa eu pegar Olha a chave aqui Pra vocês verem O que que tem Naquele pescador ali Olha a chave Que tem aí Olha a chave Olha aqui ó Pescador Entupido Ó Ó a telinha dele ali Consegue ver a telinha dele Agora Olha lá Agora que a telinha dele Apareceu ó Olha Ficou no cárter Devido a borra E O motor Terá que ser feito Do palio Pessoal Não tem escapatório Ó dentro do cárter Nossa Olha dentro do cárter Galera Aí Ó a borra Não 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 sei o que é outro Galera Só Outro motor Você vai fazer Ligar pro dom do carro E vamos ver se a gente tinha merda Isso aí Não tem jeito Não tem jeito É Bora Aí pessoal A garbosa Hehehe Sabe aquela Adesivo de alumínio Que eu coloquei aqui atrás Ó Coloquei um desse lado Um do outro Vem nessa posição aí Você tá vendo Esse TRD aí Ele tem uma película Aqui mesmo Pessoal em cima Vou até tirar ela Quer ver Olha lá Tá vendo a película Vai ficar até mais Chique no último O adesivo Ó Ó a diferença Se é a película Não tem a película ali Vou tirar Ó Tchanan Voa lá Toyota Motorsports Top Top né Aí o Toyota da tampa traseira Emperequetada Aqui eu já tinha tirado Esse desse lado Mas não tinha filmado Como eu sempre digo pessoal Valorize aquilo que você tem Valorize aquilo que você tem Valorize aquilo que você tem Beleza galera Não aquilo que você sonha Não aquilo que você sonha Nem aquilo que você não tem Nem o que é dos outros Corra atrás do seu sonho Mas não valorize Valorize aquilo que você tem Por exemplo Eu sonho Tem uma CW4 Dessa 2019 Parece uma nave espacial Mas o que eu tenho É essa Hilux E eu amo ela E gosto E vou valorizar Beleza Mas não idolatra Eu amo no sentido De valorizar Galera Não idolatra Ó meu Deus Não vivo sem meu carro Acho que eu vivo sem meu Não vivo mesmo não Beleza galera Então é isso aí Ó Tamo junto E então turma Chegou As peças da Hilux 3.0 Aspirada Hilux 2001 Da época Que eu tava na Toyota O setor de direção A caixa de direção É essa peça aí Ó Essa pintura nova preta Foi trocado reparo Aí o pessoal Já aproveita E dá um talento Na pintura E a bomba de direção É essa aí Ó Só consegui achar Semi nova Galera Falei com o fornecedor Falei com o cliente Autorizou Tive que tinha Semi nova mesmo A bomba de direção Então foi a bomba E a caixa aqui E já tá terminando O serviço Já tô colocando Óleo novo Óleo Dexon 3 Tá pensando Tem que colocar o Ó lá Dexon 3 Também que se eu olhar O Saio 80 Dá pra colocar no No câmbio manual Do Da Fiat É E aqui no palio Como vocês viram O motor Não tem jeito Vai ter que fazer o motor O cliente tava Sem recurso Pediu pra gente Fazer uma revisão Vê que dava pra fazer A gente tirou fora E mexeu Mas Não dá Não vai ter condições Vai ter que fazer o motor mesmo Ou para o carro Porque ali ele Na verdade pessoal Acendeu a luz Do óleo Acendeu a luz do óleo Ele parou Olhou Tinha óleo e tal E andou mais 10 quilômetros Esses 10 quilômetros Que fez o piseiro Se ele tivesse Trazido o carro no guincho Nos primeiros Na primeira acendida da luz Não teria Fundido o motor Teoricamente né pessoal Eu não sei exatamente o ponto Mas ó Ó o nível de borra Ó o nível de borra Nesse motor Esses combustíveis Muito ruins Enfim Fundiu o motor Por sujeira pessoal Infelizmente Beleza Então O BDM de hoje Não vou ter que sair agora Estou agora 3 horas Estou indo para Estou indo lá na felicidade Acho que não volto mais hoje Então Como aquela velha dica De ouro do Youtube Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo Aquele like seu Poderosíssimo Melhor patrocínio que tem É um like Compartilha suas redes sociais Beleza Tamo junto E aquele abraço abrir noslb Molec E aquele abraço Ou seja já Se inscreva no suficiente E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço É um beijo